Fala galera tudo bom com vocês e hoje eu tô aqui em mapa São Paulo fazer aqui a linha 60 607 C Itaimbibi via metrô mas é óbvio sem pegar passageiros é claro eu já tenho o caso na parte 24 padrão São Paulo empresa Transwolf com prefixo 6 65 37 E aí E aí E aí E aí Ele tá com chassis Mercedes. Chassis Mercedes. Vou atualizar a linha aqui. Que beleza, né? Caraca, a pari... Apareciam uns ônibus pelados aqui. Eita, tem uns ônibus pelados andando em São Paulo. Caraca, o que é aquilo ali? Isso aqui, ó. Eu acho que... Pouca tempo. Aqui também. Tem... Tem uma gibiteca da turma da Mônica. Olha só. Olha. Tá bem parecida com a... Realidade, né? Eita, mano! Tô bom que é no trânsito. Tô... Mas o carro bateu... Bateu no meu ônibus. Mônibus. E tem uma gangue de ônibus pelados aqui, aí ó, não pode pegar passageiro porque esse ônibus é de três portas É um mercado aqui, o nome é Roldão Atacadista A fabricação desse ônibus foi em 2015, né? Por isso que a cidade de São Paulo tem muito deles Esses Caio VIP 4, Apache VIP 4 Vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita! O que tinha que estar bem ali? Eu não sei para onde eu entro. O que é senhor? O que é senhor? O que é senhor? Olha o pão de açúcar ali, passou o pão de açúcar, porque na verdade o pão de açúcar eu acho que é do Rio de Janeiro o pão de açúcar originalmente. Eita! O que foi isso? Olha o pão de açúcar. Olha o pão de açúcar. O pão de açúcar ficou aqui em todo o Brasil. O que é senhor? Tem um viaduto aqui? Eita! O que é senhor? Eita! O que é senhor? 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 Tem um dia que caiu frio, né? Tem um dia aqui Tem um cara, né? Vamos lá. Eu vi que esse ônibus tem um ar-condicionado, olha só, ó, não dá, é, mas os Apache, os Apache V4 tem ar-condicionado, né? Mas esse ônibus, como tem três portas na esquerda e não tem portas na esquerda, nem portas na direita, eu não vou, né? Né? Esse sapó de ônibus que tem duas, que tem portas na esquerda. Aí, então é passar pelo Extra. É, 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 é Etina, não, não Extra, não. Eu me, eu confundi Extra com Extra. É, Eina, putz. Meu Deus do céu, cara. Quem mandou esse motoqueiro ficar aí, só que a entrada é por aqui, né? Entra aqui, né? Beleza. Beleza. Agora tem um dobro aqui. Agora tem uma placa. O meu Matão está estacionando aqui. O Matão está estacionando aqui. Acho que o turno acaba por aqui É gente, vou filmar esse vídeo mostrando aí a linha sessenta, setecentos sei lá, eu acho Eu espero que vocês tenham gostado galera, valeu, fui!